A situação em Tubarão, segundo o prefeito Manuel Bertoncini, já está sob controle. De acordo com os dados levantados, o município apresentou nos últimos dias um decréscimo nos atendimentos de casos suspeitos de gripe A, nos postos de saúde e nos hospitais. A diminuição de pacientes com sintomas chega a 70%. Sendo assim, cinemas, festas, missas e demais eventos poderão retornar às atividades normalmente. Definimos pela revogação do decreto, voltando às atividades, normalizando, na verdade, as atividades. As escolas, acredito que a partir de segunda-feira, estarão todas funcionando, as do município já estarão, com certeza, funcionando e as outras estarão liberadas. E mesmo com a medida, o prefeito alerta para o cuidado que as pessoas ainda devem tomar como prevenção ao vírus H1N1. O que eu gostaria de salientar é justamente para a população continuar tomando os cuidados na questão de higiene, de ventilar ao máximo os ambientes onde possam estar aglomerados um grande número de pessoas. E aqueles pacientes que estiverem gripados permanecerem em seu domicílio e em casa. O campus universitário da Unisul, em Tubarão, também estará funcionando normalmente a partir de segunda-feira. Mesmo com o retorno das aulas, medidas de prevenção serão adotadas. E o calendário acadêmico sofrerá um pequeno ajuste para que os alunos não saiam prejudicados nos conteúdos disciplinares, avisa a diretora do campus. Então nós cancelamos o Unisul Contexto e naquela semana do Unisul Contexto, que seriam atividades extracurriculares, nós vamos ter aula normal. Na semana de avaliação final, que seria a primeira semana de dezembro, nós também resolvemos estabelecer como aulas normais. Nosso calendário ia até 30 de novembro, agora vai até a primeira semana de dezembro, justamente para permitir que o professor possa trabalhar todo o conteúdo programático das suas emendas. Mas enquanto a situação em Tubarão está se normalizando, em outras regiões houve um aumento nos casos suspeitos. Capivari de Baixo, por exemplo, determinou continuidade no decreto declarado desde o dia 10 desse mês. E analisando os gráficos, vimos que o melhor é a prudência, então nós vamos continuar mantendo o decreto do prefeito. Ou seja, tudo vai continuar. Estabelecimentos fechados, culto, igrejas, boate. Segundo o secretário de Saúde, os dados mostram uma crescente no número de atendimentos nas últimas semanas. E hoje o município já possui 96 casos suspeitos e um confirmado. Semana retrasada, 32 pessoas. Semana passada, 38. Então, nesse momento, a melhor medida é a prevenção. Em média, 70 pessoas por dia são atendidas no município de Capivari de Baixo, somente na ala nova que nós criamos com médico novo, enfermeiras e técnicos. Somente para gripe mesmo. A expectativa é que na quarta-feira haja uma nova reunião para que sejam analisados os dados da semana. E a partir daí, se tome uma decisão sobre uma nova prorrogação ou não do decreto. Obrigado. 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 Obrigado.